Fala, fala rapaziada, bom dia, bom dia a todos galera Vou ensinar pra vocês como é que se faz aqui o uso do açúcar de uva, valeu? Pra torneio Vou ensinar pra vocês aqui, ó Tá aqui o bebeduro Bota uma aguinha aqui Importante você acordar pelo menos uma hora antes, tá? Uma hora antes do torneio Bota aqui, ó Pontinha da faca Ó Pontinha da faca Tá uma sacudida Uma hora antes vai pegar um efeito legal, entendeu? Não é pra botar no dia anterior, rapazi Porque isso daqui sacia a fome da ave Tira aquela vontade de comer do coleiro Mas tem que alimentar bem o bicho no dia anterior, né? No dia anterior e agora também Ao sair de casa Botar também bastante comida Entendeu? Porque o efeito vai vir depois Durante o torneio Ó, tô aqui com uma mistura Seu coleiro vai dar 200, 300, 250 Agora meu coleiro vai estourar nos torneios? Não Não vai estourar nos torneios Eu não garanto nada a você que seu coleiro Porque você vai dar um açúcar de uva Porque você vai dar um Vai colocar um alpiste descascado Você vai dar um dextroniste Um uniforme Qualquer tipo de De Impulsionamento, né? Qualquer tipo de De suplementação Que Aumente o desempenho da sua ave Eu não garanto que vai fazer Seu coleiro dar 200 canos Mas vai ajudar Entendeu? Com certeza vai ajudar Porque o que acontece, cara? O jogador de futebol Ele não é só Talento Entendeu? Ele tem treinamento Ele tem alimentação Ele tem suplementação Ele é acompanhado Então ele é acompanhado Por especialista nessa área De alimentação Suplementação Eu não sei se vocês já viram Mas eu acompanho muito Os bastidores De De futebol Quando acaba o jogo ali Tem os bastidores e tal Irmão Todos os jogadores Antes de entrar em campo Toma Red Bull Todos Pra entrar ligado Entendeu? Então Isso já é Já faz parte Já é um energético Que tá dando pro jogador ali entrar Então Não é totalmente natural Entendeu? Não é totalmente natural Até quem malha Quem vai pra academia É bom tomar um suplemento Um pré-treino Entendeu? Um whey protein Uma creatina É a mesma coisa, irmão A gente tá lidando aqui Com competidores Entendeu? Passarinho fica ali Três, quatro horas Disputando o tempo inteiro Com outros coleiros Entendeu? Pancada na cabeça O tempo todo Então é bom suplementar A galera que me acompanha Mais antigo aqui Sabe que eu nunca fui muito adepto De suplemento Remédio Nada de demais Era moda caralho mesmo Chegava lá no torneio De qualquer jeito Botava na roda E bora que vamos E sempre tive bons resultados Sempre tive Graças a Deus Desde que eu montei meu canal Só fui evoluindo É só pegar meu canal Lá de trás Lá oito anos atrás Que vai ver Entendeu? Que eu sempre tive bons resultados Só que os bons resultados Meu era 150 130 140 Uma ou outra Ávia acima de 200 Entendeu? Agora Eu já botei pra mais de 50 Coleiros Pra dar acima de 200 Cantos Entendeu? Toda temporada Eu tô botando Mais de 10 coleiros Pra dar acima de 200 Cantos Que a gente vai Que a gente vai